...do jogo e começou pressionando o Curitiba logo no início da partida. Foi aproveitando os espaços que Lúcio Flávio de cabeça mandou a bola na trave aos 13 minutos. O juiz Henrique França Triquês teve trabalho com as jogadas duras e mostrou três cartões amarelos com apenas 20 minutos de jogo. O Curitiba era perigoso dos contra-ataques com Kleber e Simbal. Mas ninguém marcou no primeiro tempo. No segundo tempo o jogo pegou fogo. Numa boa jogada aos 10 minutos, Fernando Diniz encontra Washington que faz 1 a 0 Paraná. Cinco minutos depois a arrancada de Vital e o cruzamento. Branco chega para fazer 2 a 0 Paraná. Confusão aos 20 minutos. Carlos Alberto Dias se desentende com Moza. O juiz Henrique França Triquês se confunde e dá cartão vermelho para Struey. Depois volta atrás e expulsa Dias e Moza. A reação do Curitiba começa aos 39 minutos. Reginaldo Araújo chuta. A bola é desviada e engana Regis. 2 a 1. Dois minutos depois, Jackson ganha na linha de fundo e Robert entra para empatar 2 a 2. O Curitiba ainda busca o terceiro gol e pressiona o tricolor. Mas o jogo fica mesmo no 2 a 2. Este resultado leva a decisão para o fim de semana. O Paraná Clube precisa vencer para ser o campeão de 99. Já o Curitiba fica com o título apenas com um empate. Garra de campeão. O título está na mão do Curitiba agora? Não, não.